É isso aí moçada, oito horas e quarenta e oito minutos agora, tamo de volta FF, firme e forte, Ribeirão. Isso, e agora vamos dar o resultado do sorteio dos duzentos mangos de gasolina, né? Sou do céu, mais um, a pessoa sortuda nessa manhã. É duzentos reales de gasolina. Sou duzentos conto de gasolina, rapaz. Isso, isso, isso. Sou, imagina se acordando cedo assim numa terça-feira e com a notícia assim que cê ganhou duzentos conto de gasolina, Ribeirão. É uma notícia danada de boa, né? Você ia dar até uns pulos de alegria, né? Ih, não, vou dar uns pulos. Cê tá doido, gente. Então, ó, segundo dia... Mas nós não pode participar, então... Mas nós vamos alegrar o pessoal. Nós alegrar quem tá participando. Então, segundo dia da promoção, semana tanque cheio aqui da Gerais FM. Lembrando que a semana toda, todo dia, tem sorteio de duzentos reais de gasolina no nosso programa sertanejo. Segunda a sexta, né? Segunda a sexta, todo dia tem duzentos reais de gasolina. Pra participar é muito fácil, Ribeirão. E é aquele sexta-feira lá do Rio Grande do Rio de Janeiro, né? Sexta-feira. Sextou, minha gente. Sextou. Bom dia, gente. Ó, deu resultado então, Ribeirão. É. Vamos falar. E foi mais uma sortuda. E é mesmo, rapaz. É a Lucilene Dias. Alô, Lucilene Dias, parabéns pra você. Ela é lá de Abadia dos Dourados, Ribeirão. Tá certo. Ganhadora de duzentos reais de gasolina da promoção semana tanque cheio aqui da Gerais FM. Já vou falar pra Lucilene, Ribeirão, né? Vamos dar um tchauzinho pra câmera ali. Falar pra Lucilene, né? Entra em contato com nós pelo... Três, oito, quatro, um. Dez. Dez, quinze. Apareceu a dupla sertaneja agora. Mas nós é uma droga. Primeira e segunda voz. Claro. Cê tá doido. Ó, Lucilene, parabéns pra você. Foi a segunda ganhadora da promoção semana tanque cheio, duzentos reais de gasolina. E você que participou e não ganhou, não fica triste, não. Amanhã tem mais. Amanhã temos mais duzentos reais de gasolina. Quero ver todo mundo comentando a moda. E quantas mil pessoas fez o comentário, Matheus? Foi duas mil e trezentas pessoas. Tô te falando. Sou do céu. É muita gente, né, Ribeirão? Ô, Ribeirão, vamos tocar a música que ela pediu no comentário lá pra ser bom? E qual foi a moda? Ela pediu essa música aqui, ó, da Boiadeira, Ana Castela. Nosso quadro. Bonita. Ribeirão, tá na Gerais? Tá bom demais. Bom dia, meu povo. E aí E aí E aí E aí O que é isso?